Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, fala galera, vamos falar hoje sobre quem foi melhor, JJ que em 2019 ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro ou Dorival Júnior que em 2022 nessa temporada ganhou Copa do Brasil e Libertadores, mas antes disso queria que vocês assinassem o meu canal, dessem o like, ativassem o sininho, ok? Ajuda o nosso amigo José Leandro Neto aí, ok? Vamos falar de JJ 2019, Campeão da Libertadores e Campeão Brasileiro, raio-x completo, JJ bateu todos os recordes no Campeonato Brasileiro em 2019, números de pontos, números de vitória, números de gols levados, números de gols feitos, todos os recordes, JJ bateu e além de tudo jogava um futebol bonito, um futebol envolvente, um futebol de variação tática, ele começava com 4-4-2, mas ele variava muito para 4-3-3 e chegou a variar 4-1-3-2, durante os jogos ele variava muito e naquele campeonato ele só teve dificuldades contra o São Paulo de Diniz, e contra o Santos de São Paulo, que foi vice-campeão, o resto ele ganhou todos os jogos dos times, só não conseguiu ganhar do São Paulo e do Santos, então foi, varreu, o futebol do JJ era uma marcação alta, intensidade, logo 20, 25 minutos, então a maioria dos jogos já estava resolvido, ele não dava tempo para o time adversário reagir, quando o time adversário botava a cabeça fora d'água já estava afogado, não dava nem tempo de respirar, então era um time mortal, era um time muito taticamente, era um time que ele não sofria, por causa da, já roubava a bola na saída de campo, na saída do adversário, então decidiu os jogos muito rápido, e na Libertadores, ele pegou a Libertadores no meio do caminho, teve dificuldade no primeiro jogo, botou Rafinha de ala, mas quase não se classifica, a verdade é essa, quase não se classifica, tivemos sorte do Diego Alves ter feito um grande jogo no primeiro jogo lá em Ururo, e com isso ficamos um ponto à frente, nesse time do Uruguai lá, do Penharol, e com isso conseguimos a classificação, mas depois nas oitavas tivemos dificuldade contra o Emeleco, mas depois já nas quartas contra o Inter, na semi contra o Grêmio, demos um show, e na final contra o River Plate, já foi uma final que de fato eram os dois melhores times do continente, River Plate surpreendeu que tem um grande técnico, Marcelo Galhardo, mas o Flamengo tinha um Gabigol iluminado, tinha um time ali que jogava muito, e você vê que até aquela final da Libertadores, quando o Galhardo botou o JJ nas cordas taticamente, ele soube se sair, colocou o Diego naquele time, e com isso mudou totalmente a tática do jogo, e com isso conseguiu aquele título, porque conseguiu sair das armadilhas do Marcelo Galhardo, que era um grande técnico, grande técnico, então está aí o JJ, vamos fazer o Raul X agora do Dorival Júnior, Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil, se eu falei com a Gabrileiro, não entenda mãe, a Copa do Brasil, Dorival jogou a Copa do Brasil, jogando futebol, até os técnicos descobriram como funciona o Losango, jogando futebol bonito, jogando futebol, mas depois ele não conseguiu variar taticamente o time, e tivemos dificuldade contra o São Paulo, e tivemos dificuldade imensa, quando o São Paulo fez dobra em cima do Rodinei, e com isso ele não conseguiu já ali entender, sair taticamente das armadilhas, e na final da Copa do Brasil, fomos engolidos sim, no Maracanã pelo Vitor Pereira, que variou taticamente o time, enquanto o Dorival ficou preso ao Losango, e com isso ganhamos os pênaltis, então a Copa do Brasil, pelo elenco do Flamengo, que o Flamengo teve, faltou muito, muito do Dorival, e o dedo do técnico para sair das armadilhas do Vitor Pereira, e também do Rogério Senna contra o São Paulo, ganhamos o São Paulo na individualidade, mas o São Paulo foi melhor, e o Corinthians também foi melhor no ano final, ganhamos os pênaltis, se tivesse mais cinco minutos ali, nós namoramos e nós vamos com a derrota, então o Dorival precisa urgentemente, ele vai continuar no Flamengo, mudar o pensamento de futebol dele, não ficar preso a só Losango, porque tem peças para isso, para mudar esse esquema. Já a Libertadores, o Paulo Sousa entregou já praticamente classificado, e ele levou tranquilo, levou tranquilo na Libertadores, passou pelo Corinthians nas quartas de finais, e só teve dificuldade mesmo, varreu o Vélez, só teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, porque o Filipão já entendia como o Vitor Pereira, como funciona o Losango, e com isso o Filipão não precisou fazer muita coisa, só espelhou o jogo, o meio de campo, e com isso explodiu o Losango, e nós tivemos muita dificuldade para ganhar aquele título, tivemos sorte de ter sido jogador expulso, e tem um jogador que é definidor, um jogador que é de decisão, que é o Gabigol, mas vou repetir, precisamos urgentemente que o Dorival pense, mude a sua estratégia de jogo, que ele tenha mais variações de jogo, e não ficar preso a só um esquema. Então, resumindo, entre JJ e Dorival, JJ é um técnico que está numa prateleira muito acima, enquanto Dorival ainda precisa, se quiser ficar mais tempo no Flamengo, mudar o seu pensamento e ter variações táticas. JJ foi o maior técnico da história do Flamengo, é só você ver que ele tem mais títulos do que derrota. Mas é isso aí, galera, Dario José Leandro Neto, tamo junto e misturado.